Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viaja no Geral. Eu sou o Mauro, viajo dentro dessa autocaravana aqui chamado Vida, junto com a Marta. E com a nossa princesinha ali, a XCLA, tá ali, nossa pequenininha. Pois é, a gente ainda tá aqui, então hoje eu vou trazer um vídeo diferente pra vocês. Recentemente nós ganhamos uma bateria de lítio da ACAD Baterias, então eu vou falar dela também um pouco, porque é uma empresa que a gente tá testando a bateria, a bateria é ótima, excelente, então indico, tá? Vou deixar o link no descritivo também. Eu vou falar sobre as dúvidas que as pessoas têm na questão de instalar uma bateria, né? Afinal de contas, a gente instalou, e aí depois disso você começa a ver uma série de coisas aí que é preciso colocar, aparelhos, equipamentos, e eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo. É um vídeo bem importante, bem interessante pra quem pensa em colocar uma bateria de lítio, tá? Então fica com a gente nesse vídeo aí até o final, que eu tenho certeza que eu acho que eu vou resolver suas dúvidas, aí tirar as dúvidas que você tem em relação a esse equipamento. Bom, então vamos lá, vamos falar sobre energia dentro da autocaravana. Nesse momento eu vou falar só sobre energia sem estar conectado no 220 volts, né? Da energia que você tem em autonomia, que é gerado por painel solar. Recentemente eu ganhei uma bateria da ACAD, né? Eu vou deixar o link aqui no descritivo. E surgiram muitas dúvidas de muita gente, porque a gente instalou essa bateria, troquei, substituí a minha bateria por uma bateria de gel que eu tinha. E que já havia comprado ela há quatro anos, que substituí por uma de chumbo, que era uma bateria simples. Porém, não servia para nada aquela bateria, né? Ela ia, acabava muito rapidamente. E depois coloquei uma de gel, que foi uma ótima bateria. Inclusive eu tenho ela ainda, ela é uma excelente bateria de 100 mAh. Então funciona perfeitamente, mas nós ganhamos, como colaboração, uma bateria de lítio, né? Uma Life Pop 4, que são as indicadas para quem quer colocar em uma autocaravana para a parte da célula. Veja bem, eu estou falando de baterias da célula, né? Sabem que a gente já falou sobre isso várias vezes. Existe uma bateria para o carro, para dar ignição no motor, para os faróis, para a buzina, para o rádio, né? Existe uma bateria que está separada da célula. Em alguns casos, que é o meu caso, por exemplo, eu coloquei um chaveador que quando estou estacionado, eu desligo a bateria do carro. Para que a bateria da célula não descarregue, tentando carregar a bateria do carro. Então, como é que funciona esse sistema de bateria? Existem três tipos de bateria. Isso é amplamente falado no mundo de quem vive autocaravana, né? Que é a AGM. Geralmente são as que vêm de fábrica. Que é uma bateria excelente também. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, né? Mas é uma geração mais antiga. Depois surgiram as de gel, que eram muito mais voltadas para a área náutica. Porque elas, por ser de gel, elas podem virar até de ponta cabeça. Que não danificam. As AGM, elas podem trepidar, podem balançar. Muita gente vai falar que ela é blindada, mas ela não pode ser virada de ponta cabeça. Não pode virar de cabeça para baixo. Já as de gel, pode. As de gel eram colocadas muito em... É, ainda colocado muito em veleiros. Depois disso, veio a geração das lítios. As baterias de lítio. Que o pessoal foi comprando muita bateria de lítio e teve problema. Porque era uma bateria de lítio puro. Como são desses aparelhos pequenos, né? Como um aspirador de pó. São equipamentos que você tem como controlar a temperatura, deixar em lugar mais protegido. Mas mesmo assim, ocorrem casos de explosão. Mas como são baterias pequenas, as explosões e a queima desse equipamento não geram grandes tragédias, digamos assim, né? Os celulares, antigamente, eram feitos com essas baterias. Agora já não são mais. Aí surgiu a geração de lítio LifePo 4. Que são mais estáveis, que têm mais segurança. Tem uma amperagem bem interessante para quem vive numa autocaravana. Você pode deixar carregado televisão, luz, bomba d'água durante a noite, que não vai descargar. A descarga dela é muito lenta. Diferente das de chumbo, por exemplo, que é muito rápido. As de gel são lentas, as GM são lentas, mas as de lítio são muito mais lentas. Como eu disse, eu não vou entrar em detalhes técnicos, até porque eu não sou eletricista. Se você tem uma dúvida muito forte, eu aconselho você a procurar uma empresa especializada em baterias e painéis solares. Bom, então como é que funciona? Tem um painel solar, ou dois ou três, depende da sua autocaravana. No meu tem um só, de 100 watts, que normalmente é o suficiente para a nossa necessidade, mas para algumas pessoas é muito pouco. Então tem gente que coloca até seis. Já fiz aqui vários tours mostrando autocaravanas que têm até mais do que isso. Esse painel solar produz energia e passa por um controlador. É um aparelhinho que pode ser. Normalmente, quando você tem uma bateria de AGM, ou até mesmo de gel, o controlador é um controlador simples. Está aqui a foto, em algum lugar aqui, que é o que eu tinha na minha, e ele suportava até 60 watts. E carregava até 12 ou 13 volts. Bom, era suficiente para a bateria de gel. Então, mesmo que eu estivesse com sombra, carregava um pouco, com sol carregava mais. Mas é um controlador limitado. Ele é simples, é o básico. Por isso até é mais barato. E aí surgiu os controladores PWM, que são controladores muito bons. São controladores que são mais econômicos, mas eles não são tão versáteis. Eles não têm tanto controle quanto os controladores de painel solar MPPT. E esses controladores são bem mais caros. Eu instalei um, fiz um vídeo mostrando a instalação de um que eu comprei. Você tem que tomar cuidado, porque quando você compra principalmente produtos de fontes não confiáveis, muitos dizem que é MPPT, mas são PWM. Então, esses controladores não são tão bons quanto os MPPT. Eu coloquei um MPPT, paguei em torno de 40 euros. Vou deixar também o link aqui do que eu comprei. Está funcionando normalmente. Não sei dizer qual marca é melhor, porque eu só tenho uma marca. Então, existem marcas mais caras, mais famosas, mais conhecidas e mais utilizadas pelas lojas de autocaravana, porque, afinal de contas, eles vendem e ganham no preço. E eles querem vender um negócio para não ter que ficar fazendo testes e para se preocupar com isso. Dessa marca que eu comprei, e de outras marcas, eu acompanhei alguns testes que eu vi em vídeos da própria empresa e de outras empresas e de outras pessoas que compraram esse equipamento. E foi satisfatório. Por que tem que ser um controlador diferente desse que vem básico? Porque as baterias de lítio têm uma voltagem de 14,6. Daí para mais. Normalmente, 14,6. Não são 12 volts. E os controladores menores só carregam 12 volts. Então, eles chegam a uma altura que a bateria está em 13, 14, que eles simplesmente desligam a carga do painel solar. Eles não carregam mais. Então, fica abaixo do que a bateria tem capacidade. E isso vai gerando ciclos de vida na bateria. E aí vai desgastando a bateria sem necessidade. Ou seja, uma bateria de lítio que tem mais ou menos 4 mil, 3 mil e 500, às vezes mais ciclos de vida, acaba tendo um ciclo de vida mais rápido, e aí você perde tempo de vida da sua bateria. Não é que não vai funcionar, não é que não é bom, mas não é o ideal. Para que você tenha o melhor desempenho, um controlador MPPT é bem indicado. E já que você está investindo na bateria de lítio, então vale a pena também investir nisso. Outro aparelho e outro equipamento que é importante numa autocaravana são os aparelhos DC-DC. Acho que em algum lugar aqui é falta de um. Que normalmente fica embaixo do banco, fica próximo da bateria. Qual é a função desse equipamento? Quando você liga o motor do carro, o alternador gera energia, o motor gera energia e o alternador transforma esse movimento do motor em energia para carregar a bateria do carro, aquela bateria de chumbo que fica lá que é para dar o liga e desliga, a rádio e tudo mais. Nós já falamos sobre isso. Esse aparelho pega essa energia, parte dessa energia, o que sobra dessa energia, porque o carro quando está em movimento já está tudo carregado, não precisa, então o excedente ele pega e joga para carregar a bateria que está na célula. Então esse aparelho serve basicamente para isso. Alguns servem também para controlar o fluxo de retorno, então não deixa passar a energia da bateria para a bateria do motor. Porém, normalmente, eles só fazem o serviço de entrada, ou seja, tira da bateria do motor e carregam a sua bateria da célula. pode ser de chumbo, de AGM, de gel, de lítio, qualquer uma delas. Mas eles também são limitados. Por quê? Porque eles só carregam até 12 volts. 12, 13 volts depende do modelo que você tem. Então quando você já tem lá um aparelho desses DC, DC, quando você compra uma bateria de lítio ou instala uma bateria de lítio, é preciso um aparelho daquele que seja compatível com as baterias de lítio, que vá dar carga para ela o suficiente para que você tenha um melhor aproveitamento. Da mesma forma que quando você está ligado no 220, esse controlador DC-DC, que vai dar, quando você ligar no 220, ele vai dar carga na bateria, ele não dá porque a sua bateria de lítio já está acima de 13 volts, ele não vê sentido em carregar mais. Então ele não carrega mais. Então é interessante mais um investimento que aí é para cima dos 150 euros, depende do modelo, depende da bateria que você tem. esse aparelho vai te ajudar a dar carga na sua bateria de lítio quando você está conectado no 220 volts. Por acaso, a nossa bateria, por acaso não, a ACAD nos forneceu também o carregador 220 volts. Então quando eu quero dar carga 220 volts na minha bateria, eu ligo esse carregador no 220 volts e conecto na bateria. Pronto, dou a carga na bateria. E ela estando ali sem utilização, eu posso ficar disso, sem dar carga nela, que ela mantém a carga. As baterias de lítio têm essa outra vantagem que a carga que você dá nela, a maioria das baterias é assim, as da lítio são melhores ainda, fica a carga lá por muito tempo. Existe um outro equipamento que é chamado de Buster. Eu não sei realmente a necessidade desse equipamento, mas qual é a função dele? Ele vai junto entre o DC-DC e a sua bateria de lítio e faz o quê? Se o seu alternador dá uma carga para a bateria de 6 amperes, esse Buster duplica essa carga, vai para 12 amperes, 10 amperes, 8 amperes, ele aumenta essa carga, às vezes não duplica, ele aumenta essa carga. Então existe esse outro equipamento, se você quer fazer uma montagem com tudo que é preciso, tudo que é necessário, tudo que é possível, é uma placa solar, placas solares boas, aí compatíveis, por exemplo, se você tem 200 amperes de bateria, 200 amperes de bateria, então a sua placa solar dá 6 amperes de carga, 4 amperes, às vezes até menos do que isso, então a carga é pouco, então bota mais placa solar, bota lá 200, 400, quanto você tiver condições de comprar e de instalar e espaço em cima da autocaravana também, tem que calcular o espaço que você tem em cima, sobrando, tirando as clarabóias, a sua antena, o seu cooler, para instalar suas placas solares, fazer a ligação até o controlador, de preferência o MPPT, para você ficar tranquilo, e também tem que ser o MPPT da amperagem que você tem capacidade, então por exemplo, eu tenho uma placa solar de 6 amperes, que carrega 6, 6, 8 amperes, vamos colocar 10, se eu quiser colocar mais uma de 10, não adianta eu colocar um controlador de 10 amperes, de 15 amperes, então o meu controlador é de 20 amperes, se você quer ampliar mais ainda as suas placas solares, para que você não tenha que comprar depois um outro controlador, já compre um controlador calculando que você vai ampliar suas placas solares, bom, placa solar, controlador, bateria de lítio e um DC-DC, pronto, você está preparado para receber sua bateria de lítio e ter uma situação de energia muito tranquila, outro ponto importante nas baterias é que as pessoas usam muito esse equipamento e é um equipamento que ele realmente suga completamente a energia das baterias, seja ele qual for, então, quando você está carregando tudo em 12 volts, você está falando na mesma linguagem da bateria, que é 12 volts, eu falo 14.6, essa é a carga máxima de carga, mas a bateria se comunica em 12 volts, existem baterias de 24 volts, mas normalmente em autocaravanas é a de 12 volts, é o equipamento que mais usa, então você tem telemóveis para carregar na USB, você tem portáteis, não, esses casos são 220 volts, apesar de que eles são 12 volts, mas tem um inversor, qualquer equipamento que você tem que seja 12 volts, barbeador, lanterna, câmera fotográfica, que carrega via USB ou via isqueiro, aquela entrada de isqueiro, se carrega por ali são 12 volts, então, esses equipamentos conversam com a bateria normalmente sem nenhum problema, mas as pessoas gostam de equipamentos de aparelhos de 220 volts ou 110 ou 220, aqui na Europa é tudo 220, não existe 110, pelo menos não é o usual, então o que acontece, quando você está ligado no 220 volts fora de um campo ou de uma área de serviço que te forneça energia, ok, é outro assunto, quando você está dentro do carro eles usam um inversor, então as pessoas tem o hábito de usar inversores, esses inversores eles realmente sugam toda a energia da bateria, então se você tem uma cafeteira expresso elétrica, se você tem um fogão elétrico, se você tem um aquecedor elétrico, até mesmo o seu portátil, até mesmo uma televisão 220 volts que não seja 12 volts, elas consomem muita energia, e o inversor mesmo estando ligado, então a pessoa vai lá e fala assim, vou comprar um inversor de 2 mil watts, 4 mil watts, mesmo que ela use um equipamento de 600 watts, aquele inversor só de ligar ele, ele já está sugando a energia da sua bateria e vai deixar sua bateria a zero, e se você fizer isso à noite, então, se você usar esses aparelhos de 220 volts à noite, aí então, esquece, sua bateria vai à vida e você vai ficar sem bateria, e depois para dar carga nessas baterias, seja ela de lítio, de gel, de AGM, olha, tem que colocar na energia elétrica e deixar carregando pelo menos 24 horas, no mínimo 24 horas, e melhor ainda se for 48 horas para dar carga total. Agora, se você tem uma bateria de lítio, tem um controlador DC-DC que não dá a carga total na sua bateria de lítio e vai ligar no 220, depois que ela foi abaixo, não vai resolver nada, você vai ter que dar uma carga direta na bateria, tá? Então, evita utilizar os inversores quando não está no sol, tá? e também evita utilizar os inversores à noite. Aliás, evita não, não use, né? Seria o meu conselho. O que você pode fazer para minimizar esse consumo da bateria quando você não está ligado na energia é ligar o motor do carro. Então, você liga o motor do carro, deixa dar uma carga, depois você vai lá e liga o inversor e usa uma varetinha para bater um bolo ou para tirar um café ou para esquentar um pouco a casa no elétrico, apesar de ter aquecedor a gás, eu acho sempre que tem que usar o a gás quando não se está na energia elétrica, mas, por exemplo, vai fazer a barba, não sei, usar um secador de cabelo, precisa de uma emergência usar um aparelho de 220 volts, principalmente os aparelhos que têm resistência, esses que esquentam as coisas. Tem gente que tem airfryer, tem micro-ondas, pipoqueira, sanduicheira, churrasqueira elétrica, geladeira em 220 volts, ou seja, tudo isso vai consumir energia da sua bateria, se você utilizar isso à noite, além da sua televisão, das suas lâmpadas de ligar a torneira que usa a bomba, isso vai levar a sua bateria a perder muita carga e você vai ficar sem bateria no meio da noite para urgência. Então é isso. Acho que já estou estendendo muito esse assunto, mas eu espero ter esclarecido as dúvidas de algumas pessoas que sempre nos perguntam sobre essa questão da bateria, é um tópico muito importante dentro de uma autocaravana, a gente aqui precisa de energia elétrica, quando a gente vive em uma casa a gente não se dá conta de quanto a gente consome de energia elétrica, e depois que você passa a viver em uma autocaravana você tem que ter outra mentalidade. Qual foi a nossa técnica aqui? Nós compramos coisas que são carregáveis em USB, então por exemplo, eu tenho uma lanterna que carrega no USB, tem uma entrada aqui no USB e carrega e depois ela fica carregada, poderia ser a pilha também, eu tenho até mesmo um liquidificadorzinho que você carrega no USB, tem carga, eu tenho os telemóveis todos são no USB, eu tenho um aspirador de pó que ele também é recarregável no USB, não é no 220, não tem um carregador no 220, ele recarrega no USB, ou seja, eu estou poupando a minha bateria de ter que transformar energia de 12 volts para 220, percebe que quando você transforma de 12, 12, 12, para 220, a potência que a bateria não tem que fornecer para que esse aparelho seja ligado, olha, esse é um assunto importante, eu espero ter esclarecido muitas coisas do que estão perguntando, obrigado por estar assistindo o nosso vídeo aqui até o final, se você gostou desse vídeo, compartilha com quem tem dúvidas sobre bateria, deixa seu comentário aqui falando e acrescentando mais informação para a gente, por favor, seja educado, a gente tem recebido muitos comentários maldosos e a gente acaba deletando, não vão ficar aqui e para os nossos amigos, os nossos queridos, os nossos seguidores, deixe seu comentário que a gente adora ouvir vocês e ouvir a opinião, infelizmente a gente não tem tempo, apesar da gente não ter muito trabalho, mas o tempo aqui é corrido, para responder todas as perguntas e muitas das que eu não respondo é porque eu também não sei, então não adianta dar uma resposta, tá? Obrigado e até o próximo vídeo.